Francisco Regivaldo era filho único de Dona Maria de Lourdes. O peripiriense foi assassinado em Belo Horizonte, Minas Gerais, com vários golpes de faca. Vizinhos da casa, onde ocorreu o crime, contaram que ele bebia com amigos. O crime ainda é um mistério. Meu filho era amigo de todo mundo, ele não tinha nenhum inimigo, nem maldade com ninguém. Dona Vida foi uma pessoa muito querida, os vizinhos de todo mundo gostavam dele. Era trabalhador, era honesto, dava conta do recado. Foi um bom pai para as filhas dele. Ele tinha os problemas dele como qualquer filho, como qualquer marido, como qualquer pai. Mas era uma pessoa muito querida. Eu não tenho nada reclamado do meu filho. Eu acho que nem ninguém, os vizinhos, as pessoas que conviveram com ele esses anos todos, eu acho que não tem nada do que reclamar. Francisco Regivaldo tinha 38 anos e era chamado por familiares e amigos por Vavá. E era nesta residência, aqui no bairro Floresta, que ele morava. Ele estava em Minas Gerais há cerca de três meses. Para os familiares, além do sentimento, da dor, da perca, também fica a sede por justiça. Regivaldo trabalhava como representante comercial e tinha duas filhas, uma de 13 anos e a outra de 8. Recentemente, havia se separado. Um crime eu não sei porquê, que fizeram isso com o meu filho. Eu só espero que exista justiça, meu Deus. Se não existir a justiça da terra, mas com certeza a de Deus vai achar o bem. Eu sei que ele não volta mais, a dor é muito grande, a falta que ele vai me fazer, pois só era ele, a toda a idade.